Gente, bom dia, meus amores, glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus o proteja, amém? Porque somente Ele pode te proteger, somente Ele pode, aleluia, te sustentar, somente Ele, aleluia, pode fazer coisas grandes na tua vida, glória ao nosso Deus, então abra a tua boca e dê uma glória a Deus, abra a tua boca e glorifique a Ele, exalte a Ele, amém? Glória ao nosso Deus, Eu vou descer na casa do oleiro, ó meu Senhor, me fez renascer, eu vou descer, pra glória de Deus, eu vou descer, aleluia. Desce, desce na casa do oleiro, aleluia, glória ao nosso Deus, desce, busque, aleluia, e creia que o Senhor vai fazer na tua vida, aleluia, só não desista, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a dificuldade que você está passando, aleluia, mas não desista, continue, permaneça na fé, não tenha medo, você tem um general de guerra que está cuidando de tudo, aleluia, a Bíblia relata sobre Jário, a filha dele estava doente, aleluia, e ele vai atrás de Jesus, ele se prosta, aleluia, aos pés de Jesus, pra que ele vai até a casa dele, pra salvar, pra curar a tua filha, louvado seja Deus, e Jesus vai, mas quando chega certo caminho, aleluia, vê os servos de Jário e diz, não incomode mais o mestre, a menina já faleceu, agora vocês imaginam pra um pai, a única filha que tem dizer, aleluia, que sua filha já faleceu, agora você imagina o coração dele como ficou, se sinta no lugar de Jário, imagine, aleluia, glória ao nosso Deus, mas sabe o que Jesus disse? Não tenha medo, permaneça na fé, e ele seguir até a casa de Jário, chegando lá as pessoas estão chorando, e Jesus diz, não, a menina só dorme, as pessoas riram de Jesus, e Jesus tira todas aquelas pessoas, você sabe por que Jesus tirou todas aquelas pessoas? porque Jesus, ele não trabalha com pessoas que duvida, Jesus não trabalha, então não duvida o que o Senhor pode fazer na tua vida, porque Deus, ele pode, ele pode tudo, ele pode todas as coisas, e Jesus vai até o quarto onde está a menina e diz, levanta-te, e a menina se levanta, e a menina fica logo com fome, ele manda pegar comida pra menina, olha o poder de Deus, meus irmãos, você acha esse Deus lindo e maravilhoso que cura, liberta, transforma, você acha que ele mudou? Você acha que ele mudou? Ele não mudou não, meus irmãos, ele continua o mesmo, curando, libertando, salvando, mas você tem que crer, nós mudamos, meus irmãos, mas o nosso Deus não, então crê que você verá a glória de Deus, não importa o momento da vida que está passando, que está enfrentando, não importa a dificuldade que está passando, tão somente creia, que o Senhor vai fazer na tua vida, não tenha medo, não tenha medo, Deus, ele é contigo, Deus, ele é contigo, não temas, não temas, você tem um general de guerra que está pelejando por você, aleluia, muitas vezes, é desse jeito que acontece na nossa vida, estamos perto do milagre, aí vem as pessoas, vem com algo, faz a gente ficar muito triste, desanima sim, meus irmãos, por que não? Somos seres humanos, somos falhos, mas logo o Senhor diz, aleluia, fala conosco, não tenha medo, eu estou contigo, eu posso todas as coisas, para mim não é impossível, então diante de um Deus lindo, que pode todas as coisas, não vamos temer a nada, aleluia, se você entregou o teu problema nas mãos do Senhor, se você foi até Jesus, que você sabe, que você crê que Ele pode fazer, então não duvide, por mais que venha a situação, por mais que venha a dificuldade, não, desanime, continue acreditando no milagre, na benção, continue acreditando no dono da benção, que é aquele, aleluia, o Criador dos céus e da terra, um bom dia, meus amores, o cheiro no coração, se inscreva, deixa o joinha, para que essa mensagem passe para outras pessoas, precisamos semear a palavra de Deus, amém? Então desce na casa do oleiro, porque as coisas de Deus não é dada de mão beijada não, o Senhor não vai te dar nada de mão beijada não, você tem que lutar, você tem que lutar, aleluia, e não desistir, porque o Senhor chamou homens e mulheres guerreiras para não desistir, para continuar, amém? Um beijo, glórias a Deus!